Seja bem-vindo a mais um Viçosa Tech, o programa que te deixa por dentro de tudo do mundo das tecnologias e das startups. Na edição de hoje eu estou aqui com Muricy Duarte, diretor-geral da EcoSoluções. Seja muito bem-vindo Muricy, é um prazer ter você aqui hoje aqui com a gente. Então, o que é EcoSoluções e em quais áreas ela atua? EcoSoluções é uma empresa de base tecnológica, foi fundada em 2009, é uma spin-off do grupo Intec e fez parte dos programas de incubação, na pré-incubação, incubação e graduação do parque tecnológico. Hoje ela é uma empresa graduada e residente do parque, tem uma unidade da EcoSoluções aqui dentro do parque e ela está hoje voltada para tratamento de resíduos sólidos e resíduos de fluentes domésticos e industriais. Também temos uma área de pesquisa e desenvolvimento, também na área ambiental, também na área de resíduos, serviços, seja ele industrial ou doméstico. Vocês vieram da incubação do Tecnoparque, qual foi a importância disso para você e para a sua empresa? A importância é muito grande porque no ambiente de inovação, eu fazia parte de uma outra empresa e conhecia a EcoSoluções dentro do parque, então gerou essa simbiose entre as duas empresas e aí em 2012 eu entrei para o grupo da EcoSoluções e estou lá até hoje, hoje já como gerente geral e então assim, esse ambiente que o Tecnoparque proporciona das empresas gerarem contato entre elas é o ambiente que propõe e que é bom. E ainda continua sendo, hoje a EcoSoluções presta serviço para diversas empresas dentro do parque, usa diversas empresas que estão dentro do parque para prestar serviço para EcoSoluções, se você me permite dar um exemplo, nós estamos fazendo a acreditação do laboratório que a gente tem de análise e essa acreditação é feita por uma empresa júnior da Federal de Missoula. Então, todo esse histórico que a gente tem está envolvido com as empresas que estão dentro do parque e também com a Universidade Federal de Missoula. E o que levou a EcoSoluções a optar por continuar no Tecnoparque como empresa residente? Sim, inicialmente foi a gente poder usar a chancela da UFV, então a gente pode usar o nome da Universidade no sentido de que a gente está inserido aqui no contexto do parque desde o início. E também usar a estrutura que nos permite auditório, restaurante, a gente poder documentar algumas coisas com a ajuda do parque, com a ajuda dos profissionais do parque que nos atendem lá. Então, inicialmente, a ideia nossa de permanecer no parque é estar ligado diretamente a EcoSoluções ao nome da Federal de Missoula. Então, esse é o nosso objetivo principal. A EcoSoluções construiu um prédio dentro do Tecnoparque. Você podia falar para a gente quais os benefícios de edificar dentro do parque tecnológico? Sim, aí também traz a pergunta anterior. Nós usamos o nome da UFV nas nossas apresentações, o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, isso traz muita credibilidade, saber que a gente tem o apoio do parque e também da Universidade em qualquer projeto, saber que a gente pode acionar essa estrutura nos dá bastante credibilidade com os nossos clientes. Por fim, quais os planos da EcoSoluções para daqui a um ano, cinco anos, dez anos? Certo. Para um ano, o nosso plano é crescer 100% em estrutura e faturamento. Nós já edificamos uma segunda área, então a gente vai aumentar a produção em 100% e, obviamente, queremos aumentar essa rentabilidade em 100% também. Para cinco anos, a gente quer terminar as pesquisas que estão em andamento. São duas atualmente. Uma com o Departamento de Solos, que é o ácido biogênico, e uma com a parceria com a BASF, onde elas já estão há quatro anos em pesquisa e o plano é que fique mais quatro. Então, em cinco anos, a gente quer terminar essas pesquisas para a gente colocar isso no mercado. Em dez anos, a ideia é estar produzindo fruto dessas pesquisas. Seja ela com parcerias com quem está financiando as pesquisas ou seja a própria EcoSoluções edificando, produzindo e vendendo o fruto das pesquisas que estão em andamento lá na área de biotecnologia. Muito obrigada, Muricy. Foi um prazer ter você aqui com a gente para falar um pouco sobre a EcoSoluções, que é uma empresa muito interessante relacionada ao meio ambiente. Mais uma vez, muito obrigada. Lembrando que o Viçosa Tech acontece toda sexta-feira, a partir das 19h, aqui no Viçosa Notícias. Até a próxima! Música Música